Nós dois se encontra fogo na marijuana Afrodite, ela é a deusa do tesão Final de semana, chega um toque dos amigos Confirmando que hoje vai rolar bailão Sereia, que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia, cuidado com a onda O tubarão vai te pegar Não perde o foco das suas responsabilidades Mas em matéria de sexo ela tem habilidade Cê sabe bem quem são os seus amigos de verdade Então vamos fuder gostoso sem forçar a intimidade Cozenta o meu no final de semana Escolha e quer pabuzos ou agra Barão morde se andar na prancha Voa com o novinho da lancha Lá vem de frente Essa bunda enorme só cabe na minha frente Vê você dançar que esses otários me ofendem Faz eu me lembrar daquele vídeo que tô mandando na DM Pensando que meu piru era o pente Fudendo gostoso segurando minha corrente Baby tá ligado pô eu não nasci no leme Vem de São Gonçala onde o crime não é o creme Pra tu achar que me engana Vem se fazendo de santa Eu sei que tu é malandra Gosta de fuder na onda Nós dois se encontra fogo na marijuana Afrodite ela é a deusa do tesão Final de semana Chega um toque dos amigos confirmando que hoje vai rolar bailão Sereia Que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia Cuidado com a onda o tubarão vai te pegar Olhos de cegana Oblíqua Dissimulada Olhos de quem percebe tudo Tudo Sem dizer nada Ela me falou eu sou escorpiana Pelo amor de Deus você pega a rente nem se ama Me falou chamã você tá fazendo drama Deixa a porta aberta que tu volta pra minha cama Sereia Te encontrei na areia Fumando no posto nove três e meia Eu vim de bango pô Pá Fazer meu pé de pfff meu pé de meia Nosso amor é chave de cadeia A novidade vem da zona oeste da cidade Sufo no centro a santa cruz no trem sagacidade Ela é linda mas não tem nome na bolsa dela Cida, isqueiro, telefone, bold e maquiagem Me beijar na boca Só louca sereia Me incendeia Te leio sem tirar sua roupa Te vejo em cores de almodova Ela muda na lua cheia Cai no canto a game uva Dama da meia noite e meia Nós dois se encontra fogo na marijuana Afrodite ela é a deusa do tesão Final de semana chega um toque dos amigos Confirmando que hoje vai rolar bailão Sereia Que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia Cuidado quando o tubarão vai te pegar na voz Eu não queria te ligar de madrugada Mas é que você foi embora da minha casa Deixou minha mente aqui confusa Filha da puta rasgou minha blusa Acreditei nessas coisinhas de momento Já tava começando a ver o casamento Isso mudou meu pensamento Ver que tu virou puta com o tempo Essa piranha quer fuder comigo Ocasião que faz o bandido Para inserir no meu carro, bicho Feita minha tropa vai ficar fudido Essa piranha quer fuder comigo Ocasião que faz o bandido Para inserir no meu carro, bicho Feita minha tropa vai ficar fudido Nós dois se encontra Fogona, Mareuana, Afrodite Ela é a deusa do tesão Final de semana Chega um toque dos amigos Confirmando que hoje vai rolar bailão Sereia Que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia Cuidado quando o tubarão vai te pegar Sereia Que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso vai ficar fudido Sereia Que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso vai ficar fudido Obrigado.